Fala rapazes, aqui tá falando seu mano Tia X Anderudo do Gote, beleza? E hoje eu tô aqui pra fazer o que? Sucesso, vem comigo! Galera, é o seguinte, estou aqui na mesa da minha amiga, deixa eu ver o nome dela, Madu Grande, Madu, um abraço pra Madu, tá ligado? E vamos jogar aqui duas mãozinhas de blackjack apenas, tá ligado? Vou começar aqui o blackjack de 250, que é a mínima pra gente entrar nessa salinha VIP aqui, fechou? E vamos nessa, Madu, por favor, me dê cartas boas, ela mandou um tchauzinho, ele tá me deixando, então salve pra você aí, tá me deixando, deve me conhecer, todo mundo me conhece. Opa, nove, novezinho, tá com dez pro seu pai, um dezinho, só um dezinho só, só um dezinho só, só um dezinho só, tudo bem, perfeito, perfeito, aqui ó, por favor, moça, só não tenha um seis e não puxa outro dez, tá? Perfeito, perfeito, ganhamos a primeira, ganhamos a primeira, obrigado, tamo junto aí, agora a gente vai, porque mais uminha só, mais uminha só, 25 aqui, 25 aqui, vou aumentar isso aqui, ó, e essa é a nossa última bet no blackjack, Depois a gente vai pro slot, e o bagulho fica louco, ó, vamos nessa, rodou, quatro, que? Dez, quatorze é foda, quatorze é foda, que eu vou ter que puxar, porque aqui ó, ó, ó esses seis aqui, ó, esse ensinamento aqui, esse entendimento aqui, você não consegue ir em qualquer lugar não, ha, 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 beleza? Se for, bora, ó, rodou? Bora pro vídeo aí, né, rapaziada, foi esse negócio aqui de blackjack, nada a ver, jogos, ó, jogo de quatro, que mexe com isso aqui não, já bora. Pera aí, é o seguinte, chegamos aqui agora no Fruity Trades, tá ligado? Esse joguinho aqui, ele é muito bacaninha, na verdade, não sei se ele é muito bacaninha, não, porque eu joguei ele uma vez na minha vida, e outra na morte, tá ligado? Mas aqui ó, vamos girar com uns girinhos aqui, bet 170, 30 giradola, 30 giradola, pra mostrar pra vocês que blackjack não compensa, o negócio é jogar slot mesmo, tá ligado? Que é o mais legal mesmo, que aqui, você tá vendo aqui, tá vendo? Aqui os negócios aqui ficam se multiplicando, ó, tá ligado? Conectou, dá multiplicador, vai mexendo, vai pulando, vai andando, e aqui, muito mais legal, blackjack, muito, muito, nada a ver, blackjack é passado, vou me libertar desse vício, tenho certeza absoluta, mas é isso, enquanto não acontecer, eu vou continuar jogando, mas depois que acontecer, aí eu não vou jogar nunca mais, ok? Vamos nessa, mano, esse joguinho aqui, galera, pra como é que ele consiste, você já percebeu que quando ele conecta, ele taca o multiplicador lá pro cantinho, tá ligado? Se conectar de novo, ele traz o multiplicador e multiplica a conexão em seguida, tá ligado? Então, ele tem o seu valor, ele tem o seu esquema. Cada multiplicador, cada aura dessas cores diferenciadas tem um propósito diferente, tá ligado? Por exemplo, uma multiplica vezes 10, o máximo, outra multiplica vezes 100, tá ligado? Outra multiplica só até 25, tá ligado? E depende, depende aí do quanto a sorte está no dia, tá ligado? Porque, tipo assim, cada multiplicador aqui, ele tem um especial. E eu, se eu não me engano, se eu não me engano, não tenho certeza, mas se você conectar, tipo assim, ele parar a aura e o scatter parar em cima, eu acho que é assim que você pega a retrigger e você ganha um bonus, um bonus, tá ligado? No seu, no seu, no seu multiplier, tá ligado? Mas eu tenho certeza também não, posso estar tirando essa informação do meio do meu toba, mas pode ser que eu esteja certo também. Mas eu acho que é assim, não tenho certeza também, porque certeza é a única coisa que a gente tem, infelizmente, é que um dia eu vou bater as botas, mas enquanto a gente não bater as botas, eu perco dinheiro nos slots, vambora. Ó, vou começar comprando um bonuzinho, vou comprar um bonuzinho de mil do normal, tá ligado? O do normal, qual que é a diferença do normal pro outro? Eu preciso, agora eu preciso explicar, eu tô dando uma aula aqui didática, mas começa com a parte de 20x, tá vendo? Já vai começar com 20x multiplicador, eu não quero, eu quero, eu quero, eu quero conquistar, eu quero conquistar. Bonuzinho de mil, aqui não vai vir garantido os nossos multiplicadores, tá ligado? A gente não começa com multiplicadores bacanas, mas aqui dá pra gente, mano, sonhar com o quê? Um futuro melhor, tá ligado? Dá pra gente sonhar com a alegria das crianças e o mais importante é esse mesmo. Ó, vamos nessa, vamos rodando bacanas, ó, bacana, conectou ali embaixo, conectou, tem conectar laranja, não conectou laranja. Mano, o foda, tipo assim, ser bem sincero, eu falo pra vocês, ó, pegamos ali um multiplicador, toma, 15x, bacana, esse 15x vai ficar pra sempre, vai ficar pra sempre, pega mais dois negocinhos aqui, ó, toma. Temos um 20x, temos um 5x também, ó, dá pra sonhar aqui, mas aqui, mano, o esquema é conectar com todos os multiplicadores, né, rapaziadinha? Se você puder, tipo assim, todo mundo ficar junto e conectar um símbolo foda, re-trigger! Legal, 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 pegamos mais cinco rodadinhas, nem tinha visto, nem tava prestando atenção. Ó, vamos, conectou uma parada, conectou, beleza, aí quando conectou de novo, vai aumentar? Ah, não, aquele ele não tinha nem conectado, achei que tinha sido, era o ver... Uh, aumentou também, beleza, ah, tá, hum, interessante, interessante, toda vez que você conecta ele, ele se soma, ele mais ele, tá ligado? Então, tipo assim, o 20 agora, se ele conectar de novo, tá ligado? Ele vai virar um 40, perfeito? Então, interessante, jogo bem bacana, ó, a uvinha lá em cima, não conectou, tudo bem. Mano, tem um multiplicador de 22 e um multiplicador de 20x, né? Se quiser conectar os dois, tipo, juntos, conectar, tipo assim, o coração, qual que é o top símbolo desse jogo, mano? Família, o patrão ficou maluco, a Monro veio com a promoção especial, aperta e registre-se, vem aqui, você tem um código de ativação, aqui você vai digitar cashback. Com isso, você vai ganhar 50% sem repósito, é só você criar a conta, certo, mano? E pra você que for jogar, 150% de bônus, certo? Isso aqui é só pra 50 primeiras pessoas, então, corre agora pra você não ser um bobão. Qual que é o top símbolo desse jogo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, é uma maçã mesmo, beleza, maçãzinha. Tem um esquema, né, tem um esquema da maçãzinha. Vamos, ó, mano, primeiro bônusinho que a gente comprou aqui, xoxo, capenga, horroroso, podre, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Foi o bônusinho do mais simples, não era o bônusinho do mais top, tá ligado? Então, tecnicamente, não temos aqui aquela questão. Vou colocar a betzinha aqui de 20, se eu bater um bônus, vai ser quanto? Bônus de 2 mil, não, eu quero, eu vou aumentar um pouco mais. Ó, betzinha de 30, vai, bônusinho de 3 mil, vamos, bônusinho de 3 mil, vou dar 20 giradinhas aqui, sem turbo, sem nada, pra gente ver se a gente conecta alguma coisa no base ou se é... Ai, não conectou ali o multiplicador, cara, mas se a gente conecta alguma coisa no base ou a gente pega um bônusinho bacana, tá ligado? Já que é 3 scatters, tecnicamente, se é 3 scatters, era pra ser mais fácil de vir, porque, ó, olha o espação que tem na tela, não é possível que não vai querer vir nada, né? Ó, beleza, beleza, perfeito, 16 espinzinhos ainda. Galera, ontem foi abastecer meu carro, tá entendendo? Aí o frentista perguntou se eu era MC, mano. Eu falei, pô, meu parceiro, não sou não, mano, por que ele? Ele tem maior cara de artista, meu parceiro. E eu falei, caraca. Falei, pô, sou não, eu trabalho no ramo farmacêutico. Aí ele falou, da hora, bacana. Aí eu falei com ele que eu ia encontrar a cura do câncer, ele falou, mano, marcha no progresso, é isso mesmo? Olha mais um, ai, cacete, meu, mas foi muito, foi muito da hora, rapaziada. Vocês acham que, tipo assim, sendo bem sincero, eu tenho cara de artista, fala sério, olha pra minha paz, tá ligado? Eu não tenho cara de artista? Não tenho cara de artista, não, mano, tá ligado? Eu tenho cara de quê? Não tenho cara de nada, mano, tenho cara de 20 influências, eu não sou nada. Eu sou apenas um cara que gosta de jogar slots ruim, tá ligado? E me julgam por causa disso, tá ligado? Tem que ser sincero, as pessoas me julgam, tá ligado? As pessoas me tacam paus e pedras, tá ligado? Só porque eu gosto de jogar slots ruim, mano, tá ligado? Tem que ser sincero, mano. Por que que? Por que que eu não posso jogar slots ruim, tá ligado? Estou jogando Fruity Tricks. Vai falar que esse slot aqui é bom? Para, né? Pelo amor de Deus, não precisa mentir pra mim também. Não precisa ficar me enganando também. Eu sei que não é bom, mas também não é ruim também. Vou comprar um... Ó, calma, vou cancelar esse tiro aqui. Vou comprar um bonzinho de 2 mil do Top Bonos. Ó, antes eu vou bater um de 3 mil. Não vou nada, vou nada. Ó, vou comprar um bonzinho aqui, ó. Vou bater um, vou comprar um bonzinho aqui, ó. 2 mil do Top. Tudo vai começar com 20x, tá ligado? A parte de 20x de multiplicador. Vambora. Vamos começar o quê? Bonitinho na fita. E eu vou mostrar pra vocês que não é ruim. Você que tá com preconceito com slots. Não é porque a gente chegou aqui com 8. E um pouquinho os quebrados a mais. Porque a gente ganhou... A gente perdeu no Black Jack, na verdade, né? É, mas se a gente tivesse ganhado no Black Jack, a gente já tá com bacana na fita. Mas aí, como eu perdi no Black Jack, infelizmente, não tem como. É foda. Toda vez que eu jogo o Black Jack, eu sei pra testar como é que tá a minha sorte no dia. Aí eu chego no Black... Pô, pelo amor de Deus, conecta aí. Pelo amor de Deus. Isso, perfeito. Vamos. Ó, legal. Ó, já tá 40x, filho. Eu sempre falando que o slot é ruim, mano. Eu sempre falando que o slot é ruim. Beleza? Ó, conectou ele mais uma. Toma. Já tem mais um bitx. Toma 40, 60x, filho. Ó, 60x. Eu sempre falando que o slot é ruim. Beleza? Eu sempre comentando. Ah, bitx, pela mãe, eu jogo o slot bom. Ah, lá, ó. Ah, lá, ó. Ah, lá, ó. Ó, beleza. Ah, lá, ó. Ah, lá, tá vendo? Tem dois 60x. Eu sempre falando que o slot é ruim. Eu sempre falando que o slot é ruim, beleza? Eu sempre falando que o slot é ruim, que o jogo não paga, que o jogo é ruim, horroroso. Por isso que eu pego. Ó, lá, ó. Um beijo a todos os meus fãs, ó. Beleza. Vamos. Ah, lá. 60x. Tem um bitx. Conectou ali, bacana também. Beleza. Quando é que tá a maçãzinha, pelo amor de Deus? Mano, temos vários 40x, 60x e muitas coisas. Vamos conectar? Vamos querer? Um coraçãozinho aqui em cima? Vamos ver o coraçãozinho. É, galera. Talvez vocês tenham razão. Eu tenho que procurar um slot mais legal mesmo. Um slot melhorzinho mesmo. Porque puta merda. Puta merda, velho. Poxa vida, velho. É ruim mesmo. Vamos pôr outro slot, né? Já bora. Então, galera. Já que o pessoal fala que meus slots que eu jogo é ruim, tá ligado? Tem que ser sincero. O parâmetro de slot bom pros caras é Gates of Olympus. Então, eu vou pôr um bônus de 2.500. Tá ligado? 2.500. Espero que os slots bons passam por onde aqui também, né? Tamo aqui agora, galera, no slot bom. Tá ligado? Todo mundo elogia. Todo mundo fala que paga muito. Que é o slotzinho da forra máxima. E hoje, necessitaremos da ajuda dele, né? Porque também, eu sou o cara dos slots exóticos. Mas aqui, tamo aqui num momento de dificuldade. Que eu necessito, pelo menos, que ele me ajude um pouquinho. Não precisa ser muito também, não. Mas só um pouquinho. Cálices. Isso. Anéis. Também não tem necessidade nenhuma de atacar o multiplicador também. Ah, agora veio. Que jogo bom, mano. Que jogo bom. Tá acupando. 5x de multiplicador. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. O negócio tá se desenvolvendo, ó. Vamos. Tome. Olha lá. Tá vendo? E eu sei falando que jogo é ruim, pô. Esse jogo aqui que é bom. Esse jogo aqui que é o esquema. Esse jogo aqui que é o foda, é o brabo. Ó. Vamos nessa. Precisamos conectar mais coisa, rapaz. O multiplicador tá ótimo. O multiplicador, mano, 5x aqui, mano. É mais do que o Max Win. Ó. Vamos. Agora o vermelho. Ah, faltou um amarelo também. Ó. Olha lá, ó. Olha lá, galera. Você tem que jogar jogo aqui, ó. Que vem o multiplicador de 2x. De vez em quando vem o multiplicador de 2x também. Aí depois você... Se você mesmo se espera, você pega o 2x, filho. Aí quando você pega o 2x, meu filho, é só correr pro abraço. Ó. Vamos nessa. Perfeito. 7x, rapaziada. Vambora. Evoluindo. Um passo de cada vez. Cada dia chegando mais próximo do sucesso. Vamos. Vamos. Olha lá. 2x. Não pegamos o 2x, meu Deus. Não pode perder esses 2x, mano. Ó. Vamos nessa. Olha lá, ó. Bacana. Continua. Continua. Isso. Isso. Agora amareladas. Isso. Perfeito. Agora anel. Por favor, se quiser me dar um anel. Mas não tem muito dificuldade. Se tivesse um 2x... Nossa, rapaz. Já tinha até um 4x ali na parada, velho. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Ó. Ó. Agora azul clarinho. Beleza. Agora azul clarinho. Vamos nessa. Olha. Rapaziada, tinha 2x com 3x também, ó. Bacana. Bacana demais. Quase pagou bônus, né, galera? Quase pagou bônus, tá ligado? O cara ainda falou legal. Porque o quê? Eu sou o cara legal. Rapaziada, eu vou pro um jogo bom aqui. Porque a rapaziada falou que me recomendou alguns jogos bons, meu Deus. Já bora. Galera, cheguei aqui. Mais um jogo bom, filho. Jogo bom. Lançamento bom. Esse aqui paga. Top bônus. 4 mil. All in. Tá ligado? E seja o que Deus quiser, né? É aquilo que eu sempre digo. O importante... Não tá no quanto você sonha. E sim no quanto você conquista por causa dos seus sonhos, beleza? Vamos nessa. Vamos nessa. Confia, acredita. Vamos. Perfeito. Eu começo conectando de primeira. Olha lá, que bacana. Vamos nessa. Temos aqui um multiplicador de 8x. Incrível. Inacreditável, pra ser mais sincero. Tá ligado? Porque isso aqui eu nunca vi na vida. Já pagou 516 reais, galera. Vamos nessa. Vamos rolar aqui, ó. O retriguezinho assim, bacana demais, viu? Por favorzinho. Eu nunca pedi nada pro sugar rancho meu, tá ligado? Eu só queria que ele me fizesse uma vez feliz na vida. Ó, laranjinha vai conectar. Conectou laranjinha. Toma. Agora vai conectar com o rosinha. Que tem que conectar o rosinha. Tem que conectar o rosinha. Mas tá. Tem um multiplicador aqui, né, rapaziada? Se quiser uma pancada de só pirulitos rosas. Se passei na tela inteira, vinha a mesma coisa. Olha lá. 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 Vai olhando. Tá olhando? Tá vendo? O roxo aqui no meio. Roxo. Ai, meu Deus. Um roxo faltou, velho. Pelo amor de Deus, velho. Bom, galera. E por hoje é só, né? Joguei slots ruins. Joguei slots ditos bons. E no final das contas, tudo é ruim. Um abraço aí, todo mundo. Se quiser se inscrever nesse canal aqui, fica à vontade. Se não quiser também, ó. Pua. Tchau. 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 Obrigado.